Oi pessoal, neste tutorial eu quero mostrar para vocês como que a gente pode gravar vídeo-aulas a partir do software Screencast da Autodesk. Este software é um software livre e para você fazer a instalação no seu computador, basta acessar o seguinte endereço eletrônico, knowledge.autodesk.com e na página inicial clicar em Download Now e seguir todas as instruções de download e instalação. Uma vez instalado o software no seu computador, basta inicializá-lo a partir da sua área de trabalho. Quando você inicializar o software, então, ele vai aparecer para a gente essa janelinha, né? Onde ele vai pedir para a gente fazer um login. Você pode vincular uma conta gratuita da Autodesk, mas isto não é necessário para fazer a sua gravação. Então, aqui neste caso, eu vou evitar fazer um login clicando em Later. Então, a partir deste momento, eu estou apto para fazer a gravação da minha videoaula. Então, clicando aqui em More, eu tenho algumas opções, como por exemplo, para selecionar qual que vai ser a área de captura de tela, que pode ser a própria janela do seu computador ou uma janela específica de um software ou de apresentação de slides, por exemplo, e opções também de captura de áudio. Então, neste tutorial, eu quero mostrar para vocês como que a gente pode gravar uma videoaula a partir de uma apresentação de slides feita no PowerPoint. Então, eu vou abrir aqui uma apresentação de slides qualquer de uma aula, né? Que eu tenho exemplificado. Vou colocar em modo apresentação. Isso vai evitar que eu tenha que fazer alguma edição inicial pela troca de janela das diferentes aplicações que eu tenho aberto no meu computador. Vou retornar lá para a minha janela do Screencast e vejam que quando eu clicar aqui em More, ele já selecionou automaticamente a minha apresentação de slides como a janela de captura para o meu vídeo. Eu vou clicar, então, aqui neste botão de Record e vejam que, então, ele colocou uma borda vermelha ao redor de toda a tela indicando que esta vai ser a área que está sendo gravada. Então, a partir deste momento, a minha gravação já foi inicializada. Eu posso começar a passar pelos diferentes slides, fazer toda a minha apresentação da minha aula exatamente como eu faria em uma aula presencial, por exemplo. Finalizada a minha aula, então, eu retorno para a minha aplicação do Screencast e clico em Stop. Neste momento, ele vai mostrar para a gente uma janela de preview onde a gente pode revisar a gravação, verificar se o áudio está correto, se a captura de tela está adequada e assim por diante. A grande vantagem do Screencast é que este Recording Preview ele funciona tanto como uma ferramenta de revisão da gravação como também uma ferramenta de edição onde a gente pode editar o áudio e fazer também cortes na captura do vídeo. Então, clicando aqui em Edit Áudio Vídeo, a gente tem algumas possibilidades. Então, por exemplo, no final da minha videoaula, se eu caminhar aqui com esse cursor, eu vejo que no final eu tive que trocar de janela para finalizar a gravação e eu não quero que isso apareça na minha videoaula para os meus alunos. Então, eu consigo cortar essa parte final da minha videoaula para não ter que disponibilizar essa parte. Então, como que a gente faz isso? Eu caminho aqui com esse marcador até o ponto que eu desejo fazer a edição e utilizo essas setas verde e vermelha, que são as setas de marcadores, para selecionar a área que eu desejo fazer a edição. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, neste ponto que eu quero fazer o corte e é daqui até o final que eu quero cortar. Então, eu vou setar o marcador com o marcador verde, ir até o final, que eu quero cortar tudo, até o final, e setar com o marcador vermelho. A partir desse momento, ele selecionou uma área e é essa área que eu posso editar. Então, eu posso, como por exemplo, tirar o áudio capturado nesta parte, colocar uma parte de silêncio, ou eu posso regravar o áudio, por exemplo, ah, eu cometi um erro na minha narrativa, ou esqueci de explanar alguma coisa importante, eu posso só gravar o áudio somente dessa parte selecionada, e neste caso, eu quero deletar esta sessão. Então, eu posso clicar aqui em Delete Section. Então, o vídeo já foi cortado, ó, veja, eu não tenho mais essa parte, e eu consigo fazer isso para todas as outras partes do meu vídeo. Então, partes iniciais e finais que geralmente demandam um preparo, tem uma parte inicial de silêncio, você pode cortar essas partes sem causar nenhum tipo de prejuízo. Finalizado, então, as suas alterações que você deseja, é só clicar em Finish Editing. Finalizada a edição do seu vídeo, então, ele já foi automaticamente salvo, e ele vai aparecer como padrão na sua área de trabalho. Se você tiver feito uma conta, e feito um login aqui na parte inicial, como foi mostrado neste tutorial, da sua conta da Autodesk, você pode clicar aqui em Save and Upload, que ele irá salvar, então, no arquivo de nuvem da Autodesk. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho